Meu cadeiro! Ôh, ambulância! Ave Media Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers. Sejam nossos parceiros, link na descrição. Eu tô fudido meu melusquinha, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? No Sub-Zero, Sub-Zero é mais ignorante. Ah, entendi, CP3, obrigado. Não, bora lá, moreno! Pega essa volta aí. Boa bônica, meu irmão. Acabatei um ajudante das trevas. Eu tô aprendendo os comandos, calma! Eu já entendi que se eu botar pra trás quadrado, eu consigo dar um chute depois. Entendeu? Entendeu aí, beleza? Show, tá valendo, gameplay, um, dois, três, vamos embora. Meu Deus, cara. Boa bônica. Como é que eu faço pra bater nesse bicho aqui, que ele tem um ajudante? Boa noite. Uepa! E, amigo, infelizmente te apanhando igual a mulher do homem do Alabama. Tá foda, tá pior. A mulher do homem do Alabama vai receber mais carinho do que isso aqui. Isso aqui tá uma loucura. Obrigado, viado! Obrigado, Shura! Obrigado pelos seus beats, vá se fuder, viu, corno! Uma chuva lá pro menino Shura, por favor! Tá. Pô, bônica menor. Cara, eu não tenho nem como bater no homem, pô. A sombra sai dele aqui rápido pra caralho. Eu vou chegar nele. A pancada que eu tô proliferando é mais lenta do que ele começar a bater, pô. Fica difícil de bater no homem desse aqui, ó. Eu tô no meio do combo, o moreno vai e bota pra quebrar. Fica difícil de bater no homem do que ele começar a bater. É, forte com licitação fazer isso aqui. Calma. Ai, papai Não entendi Não entendi não Cara, eu joguei melhor com o escorpião Agora sou eu e você, meu gostoso Foi com o escorpião Isso Tchenga Obrigado pelo seu sub Eu sou o terceiro mês de sub, meu menino Tchenga Uma chuva larave pro Tchenga, por favor Obrigado, Tchenga Obrigado, gay Porra, aí é foda, né Tá de sacanagem Aí, fudeu, entrega o controle Deixa o Amo jogar sozinho Tá bom Não, vai Vai, pode ir Fica à vontade Desculpa aí Por querer jogar Desculpa aí qualquer coisa Se fosse eu Se fosse eu que levasse uma faca dessa Eu teria morrido Não sei porque eu acabo de já estar vivo É, tem que ser super zero Não sei porque eu Estou aqui Tá de sacanagem, né, velho Eu sabia que eu ia perder Eu sabia que eu ia perder Eu tenho noção Eu vou de sub zero Foda-se Sub zero, sub zero Tchenga, obrigado, viado Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Meu menino White Lotus Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo Uma chuva larave pro meu menino White Lotus Por favor Eu botei sub zero Acho que na direita estava o escopo, né Fica tão tranquilo, Farinha Fica safe Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Seria muito bem-vindo Muito bem-vindo, White Lotus Obrigado Jess, rapaz O bicho Moro Ignorando Sai ele aqui O que é que a gente faz pra sair daqui? O que é que eu vou espancar o cara que eu não consigo bater, meu irmão? Você é doida? Como é que eu não mandei você fazer isso, não? Tá Ele se abaixa, né, velho? Mafra Tem que ser o menino lá, velho O jeito Tem que ser o menino lá Tomé ganhou com o escopo Tomé é um otário, rapaz Qual foi o que você escreveu que não apareceu? Foi Q? Foi se você botou C.U Ele não aparece, não Tem que ser K.U Que é a linguagem do alemão, viado Hein, biscoito Obrigado, corno Obrigado pelo seu doente maravilhoso Uma chuva lá pro meu menino biscoito Por favor Obrigado, biscoitinho Calma É isso, velho O cara me pega de todo jeito O alemão tem a linguagem Algumas palavras ele não fala não Tá ligado? Tipo Como deveria, né? Porque ele é alemão, na verdade Não, moreno Cara, tudo que ele faz É dar mais dano que eu Porque é isso Eu já dei tanta pancada nele E parece que não aconteceu nada Agora é isso aí O cara ainda tem um clone Aí é foda Aí é fácil demais Se eu tivesse um amigo Pra jogar comigo também Dois contra um É sacanagem, né, velho Dois contra um Eu acho que é sacanagem Vamos lá, sub-zero Não, vamos de Scorpion Descritos, sub-go Olha pra mim Olha o Scorpion acontecendo Olha o Scorpion brigando Filho da puta Olha o Scorpion brigando Como se deixasse de conversar bosta Ó o Taco, filho da puta Eu faço um combo Um combo tão bonito aqui Tá Como é que eu faço aqui Meu irmão Mano, come, meu irmão É, morri Morri Sabia, velho Cripsulo, aprende Aprende Corno Dantruja Um beijo Dantruja Obrigado pelo donate maravilhoso Meu corno Uma chuva larápia Pro Dantruja Por favor Fala, Roy Parabéns, Roy Como é que você tá, meu Você tá bem, meu corno Obrigado, velho Obrigado, Dantruja Tamo junto, corno Tá Como é que eu Eu não sei fazer esse negócio aqui, não Pelo amor de Deus, velho Olha pra isso Cara, ignorância, porra O cabelo tem mais combo do que todo mundo Tá vendo aí, ele é mais rápido Ele é tudo Ele é o famoso TDB Tudo de bom TDB TDB tá aí, virado na porra Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo Eu não tenho confusão, não Eu não tenho confusão Meu menino Dadol Obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Tanto você, meu corno Quanto você Meu menino João Isso Carvalho Au Um abraço pra Ana Luísa Namorado Red Dino Puppet Obrigado, meus gays Obrigado, João Obrigado, Dadol Uma chuva larápia dupla Nossos laranjinhas Eu tô tentando defender meus corno É difícil O homem é cabuloso É, olha a viagem interplanetária do homem aí Três, três Três gomos de HP Vamos fazer muita coisa não Obrigado, gays Kamatsu Ninguém previa por essa aqui, né Mas é isso aí que eu queria saber fazer, velho Tá ligado? De se deitar no chão que nem Eu vou perder Eu sei que eu vou perder Otário Ninguém, ninguém Ninguém imaginava isso, né, velho Ninguém imaginava isso, né, velho Mas agora eu perdi Eu já entendi, olha aí Só um burro na Um burro na face Pelo amor de Deus, por que que tá acontecendo com esse homem? O homem tá drogado, pô Vou ganhar não Vou, não vou Ele só faz essa merda, velho Tomar no cu Eu sabia que eu ia perder Cara O cara é muito forte, porra O cara é rápido O cara é... Ele é tudo, ele é tudo Ele é tudo Agora sou eu e você, meu gostoso Ele é tudo Ele é game play Ele se chama game play Meu menino dentro da peste Obrigado pelo seu segundo meri sub Uma chuva larápia Para o meu menino dentro da peste E para o meu menino Alba É Alba, né Alba meiang, pô Alba meiang Alba meiang, seja bem-vindo Obrigado pelo seu sub Dentro da peste Vai se fuder Obrigado, corno Obrigado, viado Não, porra, não é isso não Obrigado, gays Pronto, ele começou Começou a brigar, fodeu Pelo amor de Deus Por que que tá rolando aqui, bai? Cara, ele vai ficar com um pedaço de um fiapo de HP, véi Sabia Que eu ganhei Hoje tem quadro, não Naluque, meu gay, como é que você tá? Naluque, as vontades de ser sub nesse lugar aqui Ninguém sabe Nem o próprio streamer Mas eu sei que você sendo assinante do Prime Você vai ter roupa em jogo De maneira maravilhosa Você vai ter vídeos, séries, filmes Desgraças Por 10 reais Inclusive, se você gosta de jogo de luta A SNK tá dando vários jogos pro Prime Tudo por 10 reais Fretigato, essa porra toda Sentimento É tudo, é melhor que pornô É Roupa em jogo Viu aí, essa roupa do Do Noob Saibot? É do Cara, eu não consigo mais jogar Ele não deixa mais Fodeu Pelo amor de Deus, véi Pelo amor de Deus, como é que um boneco consegue ser tão pensado assim, pô? Filha da puta, véi E o romance, como é que você tá, viado? Mas daqui a pouco acontece Agora sou eu e você Everything's going to be alright Já dizia o Bob Marley Meu menino Mago Negro Seja muito bem-vindo Tá pausado as notificações, cornos Porque Tamo aqui Focus Focus Como diria o gringo Focus Focus Focando na gameplay Obrigado Mago Negro Seja muito bem-vindo, viado Obrigado pelo seu sub, véi Ninha Tô tentando, né? Tô tentando Calma Tô tentando Rapaz, tudo que ele faz dá mais dano Por que porra é essa, meu irmão? Agora, pô, uma pancada de gente grande, filha da puta Tudo que ele faz dá mais dano Que loucura é essa, pô, Felipe? Olha esse aí Meu Deus do céu Meu Deus, eu moreno aí Pô, com um ajudante? Me deu um ajudante também, filha da puta Me deu um ajudante também Que eu jogo pra caralho Bota um cabo aí pra me ajudar Pancada dupla Olha isso aí Taca, peste Taca, peste É difícil É pesado É pesado É difícil Fale o dinheiro, filha da puta Ele não é 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 Vamos lá, escopo Vamos lá Eu confio, eu acredito Ladrão Ladrãozinho, seu ladrão Boa noite Boa noite Boa noite Ofeu 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 Obrigado 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 Obrigado, meu menino Ofeu Ofeu É Pronto, moreno Ofeu Joga pro lado Joga pro outro Pega o homem Corre, pega o homem De novo Filha da puta Meu irmão Dá não Perdeu Jesus Jesus Amado Tem condição Não Vou Vou Dar o Fica 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 Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Gelinho Vamos lá Gelinho Sempre foi assim Sempre foi assim Eu não lembro desse negócio Não Bem ditado Eu não lembro que sempre foi assim Não Eu vou jogar o online Não, Terick Vou jogar só O A história Dos Os quadrinhos Cara, ele é mais rápido Do que tudo, véi Olha o HP que ele vai tirar Não, ele é tudo Ele é tudo, ele é o TDB, o tudo de bom Ele é o gostoso Filha da puta Fiz um negócio aí, véi Não sei como é que foi não Foi mistério Cara, por um momento Parecia que eu sabia jogar, né, véi Por um momento Parecia um pro play, né, véi Tô bem, tô bem Foi você, meu gostoso Isso Meu menino Spengler Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo Eu vou passar a notificação devagarzinho Tenha calma Pra gente não bagunçar nada Obrigado, viados Obrigado, Spengler Spengler, tamo junto, véi Obrigado pelo seu maravilhoso Subonaldo Seja bem-vindo Nosso mundo laranjinha Boa noite, minha querida Fire Soul Goa noite Olha pra esse aqui, olha pra esse aqui, caralho, eu tava quase chegando, como é que o cara não consegue ser rápido assim esse ponto, velho, capô, pera aí, meu irmão, filha da puta, vai tomar no cu, obrigado, viado. Eu não fiz porque eu quis não, eu não sei usar as barras, caralho, tomar no cu, eu não sei usar as pestes da barra, não. Meu Deus, cara, não. Agora sou eu e você, meu gostoso. Tem que matar esse cara. Obrigado, obrigado pelo seu sub, meu menino. Obeso, porém ágil, obrigado pelo seu terceiro menino sub, uma chuva larápia, um menino obeso, porém ágil, por favor, obrigado, Maria, show de bola, pode deixar que a gente resolve aqui agora. Obrigado, Maria.